Ah, sobe! Ah, meu Deus, tem gente tirando em mim. Não atire em mim, moço. Ei, Jay, meu garoto, está ocupado? Não se importa com a minha aliguação? Não, não. É fantástico. É mesmo um ótimo ouvinte. Olha, não tenho desentimento sobre o rango. Sei que nem todos gostam, mas você vai gostar de saber que o chefe foi executado pela sua incompetência. Ou a família dele aqui foi morta. De qualquer jeito, na próxima vez prometo que vai comer melhor. É a última vez que sequestro a porra de um chefe que é celebridade da TV. Vem aqui, viado. Bode. Chuta o bode. Vem aqui, bode. Que merda. Aí. Porque se o vilão usa um terno rosa, o máximo que eu posso ter é uma luva. Desculpa. Só o vilão pode ter estilo agora. Só porque eu sou mocinho eu não posso ser estilosa. Posso ser estilosa, sim. Desculpa a sociedade. É, eu não quero mais usar isso aqui porque não dá pra usar isso aqui. Vou dar uma faquinha de arremesso. Achei. É. É gratuito? É gratuito? É muito comando no Far Cry. É uma honra te conhecer também, caminhoneiro. Será que eu consigo matar ela? Vou tentar matar ela. Não, provavelmente não. Larga de ela. Eu consigo matar. Eu consigo matar inocentes. Não devia dar fail na missão. Só porque eu matei uma caminhoneira. Eu acho normal. O vilão tava torturando o amiguinho lá com... Mas... O que é aquilo ali? Ok, eu tomo uma risada tão maníaca quanto o vilão. Vamos ver o que é o que eu entro aqui. E o que é você, amigo? Você não é nada. Eu andei aqui até aqui à toa. Adoro. Bom, vamos lá. Pegar a corda de novo e não matar ela. Tá, então jogue a corda. Eu tô socando a cabeça na pedra, realmente. Sou bom de escalar. Ah, cala a boca. Já não chá. Tive a de te matar. Vou arrancar o cabelo dela pra invocar um demônio. Bom, primeira missão concluída. Cheguei vivo até a torre. Sendo que eu poderia muito bem ter ficado jantando com o vilão. Porque o vilão não me atacou. Só tava matando o macaquinho. Mas ninguém deixou eu ficar lá com o vilão. Munição pra fuzil. E aí, amigo? Obrigado. E aí, vocês estão me ajudando. E as pessoas conhecem os pais tão bem. Que você só descobre depois. Que você tá no meio de uma organização criminosa. Que seu pai é muito importante. Super legal isso. Mata ele. Vai, ninguém. Você não é bom? Cadê você? Matei. Matei você. Matei também. Não atira em mim não. Vagabundo. Ele tá meia. Ainda foi. Opa. E aí, amigo? Mais um que já foi pro saco. Só foi pro saco. Tá? Morreu. E aí, opa. Opa. Cadê você? Cadê você? Ali. Acabou. Acabou minhas balas. Ah, fodeu. Fodeu, 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 fodeu. Ah, que que coisa é isso? Não dá pra mudar de jeito nenhum jeito? Ok. Parece um... Parece um... Acho que lá embaixo tem nem o centro. Vai tomar no cu. Ah, compra o jogo pra jogar. Então, eu invoquei o Guepardo malvito e agora ele tá botando todo mundo. Resumo, nunca invoque um Guepardo quando você tá preso na torre. E quando você estiver na torre, saiba que ela vai cair em cima de você uma hora. Porque ela caiu em cima de mim. Acabou o salvamento. Você é um homem duro de matar, irmão. Ah, mas puta que pariu. Que equipe de resgate ruim pra cacete, hein? Não, eu não matei nem. Eu não morri. A torre que caiu em cima de mim. Ah, aqui? Ah, que resgate de merda. Equipe de resgate de merda. Que não serve nem pra me resgatar direito. Como sabia onde me encontrar? Vimos o helicóptero de Pagã por perto. Ele nunca desceu tanto ao sul e eu queria saber o motivo. Sorte sua. Que estávamos da área quando recebemos a mensagem do Tarpã. Sorte é o azar, né, amigo? Sério que eu troquei aquela mansão por esse casebre? Morreu. É, sua lerda. Eu não estou envolvido em nada disso. Só estou procurando a Lakshman. Estamos no meio da guerra, porra. Não temos tempo pra turistas. Ah, se fudeu, Vati. O que você esperava que eu fizesse? Largasse ele lá? Desculpe, irmão. A Amida está meio irritada. Eu vou conversar com ela. É porque o marido dela deve ter morrido. Parece que pode ser um templo ou santuário, mas se for o caso deve ficar ao norte. O norte é território inimigo e não podemos te levar pra lá ainda. Óbvio que seria território inimigo, né? Me encontre quando estiver pronto. O viadinho do Lucas está reclamando do vento do ventilador batido no microfone. Ah, você está brincando, né? Agora eu preciso jogar suando que nem um porco. Tá boa, mano, viu? Então eu posso te matar, amigo? Ok. Tá bom, então. Você que sabe. Deixa eu cortar o repolho. Ah, não corta o repolho. Tem sangue novo no caminho dourado. E é por isso que vamos vencer. Esse subir é subir em cima dela? Ah, é subir no telhado. Eu também achei que eu fosse montar. Ah, o macaquinho! O que é o macaquinho? Deixa eu te dar uma bicuda, vem cá. Ah, esse jogo não deixa eu fazer nada divertido. Não posso matar civil, não posso chutar o macaco. No Zelda eu chuto a macadinha. Exatamente. Até no Zelda eu chuto os animais e aqui não. Ah, é. Tem alguma coisa aqui com o símbolo do dinheiro que eu estou ganhando. Vamos achá-lo. Vamos ver o que é. Por aqui. Por aqui. Entra aí. É um prostíbulo? Por favor, um prostíbulo. Interagir com a cama. Ué, qual é o problema do tempo? Ah, está tudo certo por um tempo, amigo. Eu dormi. Ai, que legal. O que mais tem aqui? Mais dinheiro? Trocar. Nova arma. Nova arma. Nova arma. Nova arma. Nova arma. Nova arma. Olha, consegui o arco. Nova arma. Ah, tomar no cu. Cansei de arma. Venda, se eu acho que é a mercadoria. Comprar e personalizar. Comprar. Quanto eu tenho em primeira arma? Posso comprar uma seringa, colete, emblema da arma no meu interno. Vou comprar um colete, porque eu sou fodido mesmo. E mais uma seringa. Tá bom. Vou carregar a munição. Sim. Tô pobre. Ler. Sério que eu troquei essa mansão por um monte de casebre que serve pra todo mundo ao mesmo tempo? Ah, tomar banho. Diário de Mohangali. Tá bom, né? Vamos lá pra fora. O que mais que dá pra fazer aqui? Opa, habilidades. Habilidades de tigre e habilidades de elefante. Morte de cima, morte de baixo, nocaute com a pistola, nocaute carregado, prontidão. Recarregar correndo, né? Treinamento de dispositivo. Essa habilidade é o suficiente pra pegar o dobro de folhas. Por que que eu quero folha? Você leva dano reduzido de fogo e de explosão. Esse é o último. Pelo de rinoceronte. Rau. Tem um ponto roxo no mapa. A cidade é bem viva, pelo menos. Tem bastante coisa ocorrendo ao mesmo tempo. Ah, eu também. Esse ponto rosa podia ser ele. E ele podia falar. Tá vendo? Se você tivesse ficado parado lá, isso não teria acontecido. Agora eu quero saber em que mundo você, pra tirar uma porra de uma folha, você precisa esfaquear a terra. Se fosse nem a planta, a terra, tudo. Se fosse que nem essa merda aqui, amiga? Não, desculpa. Socialismo, não. Esse povo que gosta de viver que nem pobre. E aí o